Oi, 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 vídeo vocês já estão esperando mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui junto com vários inscritos Maioria de inscritos, mas também tem inscritos aqui E hoje, gente, a gente tá aqui no Meep City Pra ver aqui o que tem de novo Eu tinha visto ali que ele tem alguns itens novos E, gente, se você gosta de Roblox, já vais deixando seu like e se inscrevendo no canal E, gente, no final do vídeo eu tento mandar um salve pra todo mundo que tá aqui comigo E um beijo pra todos os inscritos E, gente, vamos primeiro ver aqui se tem alguma coisa de diferente Tudo bom, o menino tá ali no lago, gente O menino tá ali no meio do lago, tipo, de boas aqui Num dia de verão, nada melhor do que, tipo, mergulhar no lago Eu sou um peixe Tá, vamos ver aqui Parece que não tem nada de tipo de diferente de cenário Mas, mas, vamos aqui no furniture Pra ver o que que é esses itens novos que tem aqui no Map City Vamos lá Vamos falar aqui com carinha Aqui, ó, esses aqui que é o novo Gente, a gente vai poder montar um tipo, um quadro de desfile Nossa, que legal Mas eu não sei se eu tenho dinheiro suficiente Deixa eu ver o que que eu quero comprar Eu quero comprar um negócio desses aqui Porque é bom pra gente tirar pintos, né Vamos comprar Comprei, gente Ai, meu Deus, ainda eu tenho dinheiro aqui Eu vou comprar uma câmera Comprar uma câmera Comprei E vou comprar Essas luzes aqui de teto E não vai sobrar dinheiro pra passar ela, né, gente Ai, que triste O que mais que a gente pode comprar? Agora eu só tenho 400 Olha, dá de eu comprar Acho que dá de eu comprar esse aqui, ó Deixa eu ver uma cor Hum, branco mesmo, gente Vai lá Tá, agora se subiu 200 200 não dá de comprar nada, gente Então vamos sair daqui Já que nós compramos algumas coisas E vamos lá pra casa Eu vou dar TV pra minha casa Deixa eu avisar todo mundo aqui Vamos na minha casa Eu vou dar TP lá pra minha casa Então, deixa eu ver aqui Sim, vamos teleportar Aqui, ó Gente, se vocês quiserem me dar presentes, tá Eu estou aceitando Montão de inscritos Ah, deixa eu até mostrar aqui O que as minhas inscritas me deram Eu não sei quem foi que deu Porque eu não me lembro Eita, por que que... Pera Por que que minha casa está branca? Sumiu Gente, o que que... A Tata está carregando Que susto Que susto Olha aqui, gente Mas cadê essa parede, gente? Que estranho A Tata está carregando Aê, carregou Esse jogo está abogado Olha, gente, aqui A pista de danças Eu não sei quem foi que me deu Mas muito obrigada Foi uma inscrita Ela deu duas pistas de dança Aqui pra gente poder dançar E fazer uma festa Quem sabe uma futura festa Não é mesmo? Deixa eu ver Aqui tem meu banheiro Como sempre Aqui tem o quarto Que eu não sei porque está indo tudo isso Mas ok Aqui tem minha cozinha O meu pula-pula E, gente, olha só que legal Essa poltrona É uma melancia É uma melancia Gente, eu amei Eu amei muito isso aqui Aqui tem minha prateleira Com uma coruja E vamos ver aqui As coisas que a gente comprou Onde é que eu vou colocar isso? Acho que eu vou tirar Essas aqui daqui Ai, gente Meu mouse bugou Socorro Tá aqui Calma aí, gente Continuando aqui Desbugou aqui Vamos tirar esse Vamos tirar esse E vamos colocar esse aqui 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 está um bom lugar Eu acho E esse aqui A gente pode Virar de assim Sabe, ó Quer ver? Aqui, ó Deixa eu ver Como é que liga Não sei como é que liga Mas E aqui a câmera, gente Onde é que a gente vai deixar a câmera? Eu vou colocar aqui, ó Vamos colocar essa coisa Aqui Por enquanto Hoje assim A gente pode, tipo Deixar só uma coisa assim, ó E botar E até fica legal Assim, até A gente vai colocar Deixa eu ver A gente pode deixar Essa coisa do baladinho Aqui embaixo E... Tá bom Daí acaba, né? Porque a gente é pobre aqui Ai, socorro Bugou de novo Aí Ah, não deu tempo Vamos ver Gente Eu vou Me trocar aqui Para eu poder desfilar Na nossa mini passarela E... Eu vou pedir para os inscritos aqui Botarem uma roupa Também super legal E eu já volto com vocês Gente Tô pronta aqui O que vocês acharam Do meu look Com esse cabelo aqui Divo Maravilhoso E com essa roupa aqui, gente Não se esqueçam De comentar O que vocês acharam E agora Tá cheio Entrou Entrou muito Muito Muitos inscritos aqui E gente Vamos A Gabriela Já tá ali dançando Na passarela Vamos ver a roupa dela A roupa dela Tá super estilosa Vamos ver aqui Vamos ver a Lu A Lu Ane Também tá super Uma roupa super Top De verão Olha, gente Agora eu já não consigo mais enxergar ninguém E ó Vamos dançar aqui Na baladinha Uhul 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 Todo mundo bonito E eu vou tentar mandar um salve Pra quem eu conseguir enxergar o nick Tá, gente Me desculpe Mais um beijo Tipo pra todo mundo aqui Que tá comigo Um salve pra Carol Rabelinho Pra Camila BR 113 Mimi 24 Gabriela Pra Gabriela Débora Cobre Alguma coisa assim Pink Rosinha BR Letícia Gat 14 É Deixa eu ver Yasmin Pandinha Sabrina 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 Tá É Deixa eu ver quem mais Maria Underline Fufi Duda LPS Games Pandinha Deixa eu ver quem mais Fernanda BR 546 Luiz Felipe Lin É Deixa eu ver quem mais Que tá aqui, gente Eu não consigo enxergar Anji Eu não tô conseguindo entender, gente Os nomes Ana Schimmer Deixa eu ver quem mais Youtubers Underline Sarah Luisa Brito Quem mais Quem mais Deixa eu ver Se eu enxergo Ó, gente Eu acho que eu já consegui mandar um salve Pra todas que estavam aqui Ó, Letícia Maneira Hum, eu tô me confundindo com os MIP É, gente É, gente Luisa Brito Eu já mandei Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de avaliar o vídeo Com o seu gostei Um beijão a todos E Fui Tchau 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 Tchau